Olá, meu nome é Maurício Birger, eu sou diretor de marketing de uma franqueadora internacional com mais de 70 unidades no Brasil e no exterior. Possuo minha formação em publicidade e propaganda e minha pós em planejamento e gestão de negócios. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de uma campanha de AdWords para complemento do trabalho de SEO. O SEO hoje é basicamente a busca orgânica do Google. Para você hoje fazer um trabalho de SEO, você precisa otimizar seu site, programação, geração de conteúdo, aumentar o número de páginas, trabalhar todas as métricas que o Google exige hoje para que você consiga aumentar a sua aparência orgânica na hora de fazer uma busca dentro do Google. Já uma busca que é gerada por Ads, por uma busca paga, o Google AdWords, são buscas por palavras-chave específicas. Você pode montar essas campanhas, pode montar essas campanhas baseadas em concorrentes, em promoções, em ações específicas para aumentar o teu acesso no site.